Com o chefe, oferecimento, Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues. Fácil estacionamento, mais comodidade para você e sua família. Produtos de primeira qualidade e procedência garantida. Carnes Nobres é com a Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues. Com o chefe com receita nova aqui no Espaço de Eventos Absoluto, que recebe festas, eventos, casamentos, enfim, uma infinidade de eventos e também a nossa cozinha. A Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues, que nos oferece o melhor, o que há de melhor em produtos e nós levamos o que há de melhor para você, para a mesa da sua casa. Hoje, o nosso convidado, Adriano Rondinelli. Adriano, um prazer estar aqui com você. Você é meu. E hoje, qual é a receita? Belinha, hoje a receita é muito gostosa, hein? Um salmão grelhado, uma manteiga de ervas e um mix de legumes refogado. Hum, vamos lá. O Adriano, que é um especialista em comidas saudáveis. Você tem um restaurante? É o Santé? É o Santé. Cozinha saudável? Isso. Vamos lá na Camilo de Mato, Jardim Paulista. Trazendo o melhor da comida saudável aí para o pessoal. Que bacana. E hoje nós vamos falar de salmão, como você mencionou, na receita essa. E é interessante a gente falar, porque a gente fala muito Almir, Casas de Carnes Nobres. E aí a pessoa fica, de repente, quando fala carnes, fica só com a carne vermelha na cabeça. E carne tem carne branca, enfim, o salmão faz parte desse mix. Lá no Almir, ele tem uma infinidade de peixes, frutos do mar. Esse salmão é dele. Uma qualidade muito boa. E a gente vai provar ele hoje aqui. Bom, então vamos lá. Vamos aos ingredientes. Uma peça de salmão de 300 gramas, duas mandioquinhas cortadas em cubos pré-cozidas, meia cenoura cortada em cubos pré-cozida, meia abobrinha itália cortada em cubos, oito tomatinhos cerejas cortados ao meio, dois dentes de alho picados, alecrim, uma manteiga de ervas, umas gotinhas de limão, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e azeite de oliva. E por onde a gente começa? Bom, vamos começar por esse salmão lindo, né? Vamos temperar ele. Pimenta do reino, moída na hora, sal. Vamos temperar a parte da pele também. Ah, é? O sal ajuda a pele a ficar mais crocante. Então vamos lá, a nossa frigideira tá aqui esquentando, azeite de oliva, fiozinho. A gente começar a selar ele. Vamos lá, a frigideira já tá quente. Vamos entrar com esse salmão aqui já temperado. O lado da pele sempre pra baixo, tá? O fogo é importante, tá? A frigideira tem que estar pré-aquecida, mas não pode estar muito quente, senão a gente queima a pele. De sete a oito minutos aqui pro nosso salmão ficar pronto. E enquanto ele fica pronto, a gente sela ele. A gente pode ir aquecendo a nossa frigideira pra fazer o mix de legumes. Hum, vamos lá. Quer dizer que você vai fazer um mix de legumes agora separado. Também aqui ó, só vamos ver que é bem rápido. Nossa mandioquinha cenoura já tá pré-cozida. Cozinhei por três minutos em água fervendo. Então agora a gente vai só selar ela, só finalizar ele nessa frigideira. Fiozinho de azeite. Panela sempre quente, depois que entra com azeite, entra com os ingredientes. Tá vendo que ele tá selando, ó, e essa parte tá ficando esbranquiçada? Tá vendo que ela tá chegando quase na metade do salmão na altura? Aqui já é um momento legal pra gente virar ele. Então ó, podemos pegar, virar o salmão é uma peça bem rápida, tá? Olha que peça, olha que pele, ó. Olha! Douradinha. A gente pode depois, pra finalizar, virar ele de novo, a pele ficar mais crocante ainda. Enquanto o salmão finaliza, eu vou entrar aqui ó, com a mandioquinha na nossa frigideira. Deixa ela dar uma dourada aqui. Prato bem simples, não tem muito segredo, dá pra fazer os dois juntos. Vou entrar com um pouquinho de alho, tá? Que o alho vai fazer a diferença no sabor final desse legumes aqui. O alho moído. O alho picado, isso. Importante entrar com o alho depois que a gente entrar com o primeiro legumes, senão a gente vai queimar, a chance de queimar o alho é muito grande. Depois que a mandioquinha já deu uma seladinha, vou entrar com a cenoura. Olha só, realmente ele foi chegando, hein? É. O salmão é um peixe bem rápido, ó, a gente pode ver que ele fica com uma cor bonita, ó. Mas falta um pouquinho. O salmão também não é um peixe pra se fazer muito bem passado, ele fica seco. Então a gente tem que acertar bem o ponto dele. Agora vamos lá, ó. Vou entrar com a abobrinha. Um pouquinho da abobrinha. Tomatinho cereja. Bem colorido, bem bonito. Ah! O nosso salmão, ó, eu já vou desligar a frigideira. Vou virar com a pele, que a pele agora vai acabar de chegar, tá? E só a temperatura da frigideira já vai finalizar ele. Olha isso! Agora não precisamos mais de fogo. Uma coisa legal agora, ó, pra gente finalizar os legumes também, ó. Tá vendo? Jogo rápido. Vamos temperar agora? Vamos lá! Pimenta. E pra dar um toque especial, nossa manteiguinha de ervas aqui, ó. Aqui, ó, nosso legume está pronto, ó. Que lindo! Desliguei, ó, colorido, bem bonito. Nosso salmão também, ó. A gente vê aqui, ó, a pele está bem crocante, ó. Depois a gente vai, faz até barulhinho. Olha isso! Estamos aqui agora selando a lateral do salmão. É importante também, toda peça está selada, uma pele crocante. O outro lado bem dourado. E vamos selar a lateral dele também, ó. Ele vai ficar uma peça bem bonita, uma apresentação bacana. Lateral selada. Vamos montar o prato? Vamos lá! Hora boa! É agora! Vamos colocar ele aqui? Vamos. Nossos legumes coloridos. Esse salmão lindo nosso, com essa pele crocante. E deita ele por cima aqui, ó. Nossa, que belo prato! Vamos finalizar uma cebolete. E faz toda a diferença, hein? Pode ser na pele mesmo, gotinhas de limão, ó. Tá pronto o nosso prato. Salmão com mix de legumes e manteiga de ervas. Hum, hora boa agora! Vamos lá! Que delícia! Nem comi, já tô falando que tá uma delícia. Hum! Maravilhoso! Uma combinação bem legal, né? E a pele, gostou? Muito bom! A pele, então é importante deixá-la, e eu vou dizer, é uma delícia uma cenoura. Se acertar o ponto dela, deixar ela crocante, ela dá um sabor incrível. Ela dá crocância pro prato e dá um sabor pra carne do salmão absurda. E eu vou te falar, diferente. Diferente. Muito mais gostoso. Uma delícia, querido. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo convite. Olha, você não só é um grande chefe, mas é muito simpático, querido. E assim, trouxe uma receita, tem trazido receitas práticas, rápidas. E gostoso. É isso mesmo, querido. Mais uma vez, obrigada. E a gente vai ficando por aqui, e eu vou ficar com esse prato maravilhoso. Se você perdeu algum detalhe, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Nós temos todos os programas postados. Ou na nossa fanpage no Facebook, todos os domingos, às 13 horas, o programa é postado. E lá você tem condição de ver a íntegra. Casa de Carnes Almir Rodrigues, sempre trazendo o que há de melhor em produtos. E vai aí, pra finalizar o nosso quadro do chefe, mais uma dica. É o galeto temperado. Se você quer algo prático, rápido e não dá tempo de pegar a nossa receita, vai aí a outra dica. Galeto temperado da Casa de Carnes Almir Rodrigues. É só pôr no forno, é só grelhar rapidinho e você já tem aí uma excelente refeição pronta. Absoluto espaço de eventos. Mais uma vez, vai aí os nossos agradecimentos pelo espaço, pelo local. Dani, tá de parabéns. A casa é linda, sempre muito aconchegante. Agora, eu vou ficar por aqui. E semana que vem, tem receita nova.